Então gente, aqui eu tô com essa princesa aqui Qual a idade dela? Três meses Três meses E vamos começar um trabalho de Service Dog pra ela Essa princesa aqui é a dona Vou mostrar a dona aqui Tá assumindo o compromisso comigo Que também vai vir aqui pra trabalhar com ela Pra aprender tudo E eu garanto que ela vai ser Super, super obediente Pra você Fletch 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho